salve rapaziada bem-vindos a mais um vídeo estava um pouco ausente aí das publicações aqui no YouTube devido a grande demanda e correria que a gente está aqui na empresa e como vocês sabem pessoal peço um grande desculpa para vocês mas o nosso foco é o trabalho em primeiro lugar então a gente sempre vai priorizar o trabalho bem feita concentração foco objetivo no trabalho na qualidade no envio das peças tá antes de conseguir gravar para vocês os conteúdos tudo que eu trago para vocês aqui pessoal sempre tento trazer com a maior qualidade possível mesmo que muitas vezes em meia correria tá mas hoje vou trazer para vocês aqui algumas informações de um projeto que a gente regrediu a gente diminuiu a preparação e vou explicar para vocês o porquê disso tudo então acompanha vídeo aí espero que vocês gostem e se tiver algum relato opinião ou sugestão comenta aí que seu comentário vai ser muito bem-vindo e vai receber aí um coração aqui do franzola e reis preparações então bora para o vídeo E aí o 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 bom galera vamos lá já foi comentado aqui no canal muitas vezes e muitas pessoas que já me acompanham sabe que o menos muitas vezes é mais como que eu vou explicar para vocês de uma forma mais prática para aqueles que não entendem tá pessoal me perdoem aqueles que já estão a nível Expert que acompanha o canal desde o início porque eu sei tá que o canal nosso capacita e fortalece o conhecimento de todos que nos acompanham há bastante tempo, porque todos os vídeos tem informação coerente, ou seja, verdadeira sobre determinado assunto, então a gente sempre traz para vocês algo que realmente é verdade. Pessoal, o menos é mais da seguinte forma, esse motor dessa moto que é do vídeo, ele era montado um kit 70, com pino cursado, biela de 96, cabeçote preparado nas válvulas 3026, com o comando adequado, porém esse cabeçote, se fosse para extrair o máximo desse 70, ele já estaria estrangulado, então muitas vezes as pessoas falam assim, ah, teu cabeçote está aberto para 70, teu cabeçote está aberto para 4 milímetros, não roda num 70, pessoal quando você não aumenta o diâmetro de válvula, você vai preparar o cabeçote para a máxima eficiência dele, tá? O que vai diferir é as diferenças de motor, se é um motor por dia a dia, motor para rodovia, motor para arrancada, aonde todo o projeto em si vai ter uma alteração, tá? Mas o cabeçote já estava estrangulado, ou seja, ele já estava, não respirava mais, esse motor não respirava, então essa moto ela andava legal? Andava, mas a gente percebe, a gente que tem entendimento e sensibilidade percebe que a moto estava amarrando, a moto não girava muito bem de alta, por quê? Só o comando e a abertura de válvulas do cabeçote, a abertura dos dutos e tal, não estava sendo suficiente para esse motor, esse foi o primeiro passo, tá? E também, pessoal, algo que estava me incomodando muito e eu acabei passando a minha opinião para o cliente, é a questão dele utilizar a moto, ele foi fazer lá o chá da revelação, né? Do nascimento do filho dele há um tempo atrás e a moto afogou e cara, para pedalar essa moto, só por Deus, porque estava muito duro o pedal, eu não sei explicar para vocês ao certo, além do meu conhecimento, o que está acontecendo com essa moto, porque a partida dela pedal é muito pesada, para vocês terem noção, um dos fatores que colaborou para a gente diminuir a preparação foi também para facilitar a partida e mesmo assim, ela continua com a partida muito pesada, mesmo com uma preparação menor, então pode ser algo ligado ali a ponto de ignição, né? Alguma coisa desse tipo que esteja influenciando, mas a preparação em si que a gente fez agora era para esse pedal ter ficado bem mais macio, tá? Mas de certa forma melhorou, né? A moto está funcionando muito mais facilmente no pedal, lembrando a todos que essas motos de 2000 em diante, elas precisam de bateria com carga para poder ter uma partida legal, porque tudo é digital, tá? E também a questão ali do acerto, válvula vedando, pistão certinho, né? O estator, o retificador tem que estar gerando carga, então é um conjunto que não adianta a gente focar só na preparação e depois a moto ali, né? Acaba tendo problemas elétricos, tudo isso vai influenciar no acerto, já aconteceu o cliente trazer a moto para mim uns 3, 4 meses depois que a gente fez o motor e falar, falando, olha, essa moto não está legal, está dando muito excesso e a gente pegar ali a carburação, desmontar, tirar a vela e começar a quebrar a cabeça, que aquela moto não poderia ter, consumir menos do que estava consumindo e você vem baixando o giclagem, mudando posição de agulha, a moto não afina e aí você, depois de muito tempo, com aprendizagem, conhecimento, você entender que aquela moto não está tendo queima de combustível, não que esteja dando excesso, então é uma sequência de coisas que tem que estar 100% para a moto funcionar bacana. Então, pessoal, esse projeto aí para a gente finalizar, ficou com pino de 2, bielo de 96, agora pino 14, antes era pino 15, tá? O virabrequinho a gente fez uma leve recuperação ali entre as bolachas, estava com leve desgaste, a gente deu um passe ali bem de leve, para não perder muito espaçamento do vira, né? E não ficar muito prensado e nem muito aberto também, para não perder pressão de óleo, mas fizemos isso aí para a gente poder também pensar no bolso do nosso cliente, que já é cliente nosso aqui há muito tempo, essa moto foi montada aqui por outro cliente que vendeu para ele e ele continuou sendo nosso cliente fiel e a gente valoriza isso, tá? Todos os clientes que sempre estão com a gente, isso é o significado de que a gente trabalhou bem e a gente prestou um serviço legal e um atendimento legal e claro que eu particularmente prezo pela amizade com os meus clientes, beleza? Parte de cabeçote a gente não alterou, continuou 3026, preparação que já estava, fizemos apenas uma revisão no cabeçote, banho químico, troca das duas válvulas, conferimos carga de mola, o comando que ficou nesse 190 agora, que é um 64,5, ainda é o comando lá do 70 e para vocês observar aí como que tudo ficou bem perfeitinho, porque a gente, pelo menos né, para não ter que fazer outro comando, acertamos a taxa do comando para o overlap, a taxa do kit para o overlap do comando, para que pelo menos a taxa ficasse legal e esse motor conversou muito top aí, tá? Esse carburador, pessoal, muitas pessoas vão perguntar a medida, ele é um 38, tá? É um flat 38, dólar e retrô, kit 64,5, taxinha no álcool, comando também nosso, acerto do carburador também feito aqui e é isso aí rapaziada, espero que tenha ficado tudo claro o objetivo para vocês e a dica, não invistam em kits grandes se vocês não vão ter todo o investimento para fazer tudo da forma que tem que ser, tá? Então façam um motorzinho pequeno, bem caprichado, que vocês vão ter uma longa durabilidade, um resultado satisfatório e isso vai trazer muita alegria para vocês, beleza? Tamo junto rapaziada, forte abraço, uma excelente semana para vocês, fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!